Para você entrar no clima, meu amigo, o Carnaval começou em Campina, viu? A partir de amanhã, Campina será tomada pelo folia de Carnaval. É que após dois anos de pandemia, os eventos carnavalescos serão retomados, estão de volta. E neste sábado teremos mais de cinco blocos aí, né? São vários blocos nas ruas de Campina Grande e a gente vai conferir aqui para você. Campina Grande ganhará o brilho, as cores e a alegria dos foliões neste sábado com os desfiles dos tradicionais blocos carnavalescos da cidade. Campina parou e para, para ver o Sepereira. Sepereira é tradição, a Sepereira não tem nada igual. E vai ser assim, ao som das marchinhas de Carnaval, que o bloco de Sepereira vai ganhar as ruas da cidade. Este ano, o bloco faz uma homenagem ao presidente de honra e sócio fundador, Antônio Hamilton Fechini. Para Breno Silva, que é um dos organizadores, a homenagem é mais do que merecida. Não poderia ser diferente e a gente homenagear, homenagear ele em vida, né? Não após a morte. Então, justa homenagem, ele é o número um do Sepereira, o folião número um. Então, estamos juntos para homenagear ele agora no bloco Sepereira. Já são 30 anos de tradição. E depois de dois anos parado por conta da pandemia, o bloco volta em 2023 de forma presencial e promete arrastar, já a partir das 3 da tarde, mais de 1.500 foliões ao som das orquestras Som na Praça e Jovens da Borborema. Antes da Micaranda, já tinha um formado e saía. Saiu a Micaranda todinha, voltou 2020. Aí a pandemia a gente deu uma parada, né? Porque todo mundo parou e agora está voltando com toda a força. E com certeza, Bloco Zé Pereira na Avenida, sábado, convido você. Corra logo que o número de camisa está acabando. A gente fez camisas limitadas. Quem também vai ganhar a Avenida na noite deste sábado é o saudosismo e a irreverência do Bloco da Saudade, que neste ano celebra 32 anos de existência. O Bloco da Saudade é exatamente esse reencontro de Campina Grande com o seu carnaval. É um bloco poético, né? Que trabalha a saudade, que a saudade está em nós próprios. Você sente saudade de quê? De quem? E quando nós sentimos saudade, né? Essa saudade existe. A resposta a essa pergunta, né? Qual é o suporte? Você sente saudade de quê? E aí, toda essa poética que envolve o corpo, que é fantástico você trabalhar esse sentir, né? Porque a arte faz isso, transforma toda essa realidade que nós vivenciamos todos esses tempos que o Bloco não saiu e estamos ainda envoltos por uma realidade muito difícil, mas a arte tem esse poder de fazer essa transposição, sabe? De fazer tudo isso virar poesia. Este ano, o Bloco desfilará em homenagem à Campina Grande e terá concentração a partir das 8 da noite na Casa Memorial Severino Cabral. Uma homenagem à Campina Grande, vamos fazer um sarau poético aqui da Frontal Memorial, no dia 4 de fevereiro, a partir de 20 horas. 22 horas sai a serenata, o desfile da serenata, cantando Campina no seu mapa de afetos. É a festa para Campina. O Bloco da Saudade vai desfilar homenageando Campina. Outros blocos vão ganhar a avenida, os foliões da Praça da Bandeira, Bloco da Fava e ainda o Serenata de Amores. Parou, parou, para a minha cadeira Campina parou e para, para ver o seu perfeito Campina parou, parou, para a minha cadeira Campina parou e para, para ver o seu perfeito Campina vai viver. É um bloco atrás do outro, viu? É um bloco atrás do outro. E aí, respondendo, você responde a pergunta da professora Neida? Saudade de quem? Saudade de quem? Responda aí a sua pergunta e vá cair na folia, né? O pessoal aqui nos estúdios está todo mundo respondendo já. Saudade de quem? Fiquei! Saudade de quem? Saudade de quem? Saudade de quem? Obrigado.